Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 38 e 46 que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão que ter o teor do relatório, a fundamentação, o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis desde a última quarta-feira no sítio da ANEL, dia 18 de setembro. Bem, primeiro indago se um desinteressado diretor deseja destacar algum item no bloco. Sim, eu sou obrigado a destacar o item 40, porque a minha posição é diferente da posição contida no AI, lavrado pela SFR. Então, diretor, o relator vai destacar o item 40, então submeto a votação os demais itens, ou seja, do item 38 ao 46, exceto o 40, que foi destacado, a votação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. O conselho do secretário chama o próximo item.